Olá pessoal, sou o Kleber da Barandiscos e estou aqui mais uma vez para mostrar um pouquinho da Barandiscos e as novidades que nós programamos para o mês de março. Então vamos lá, vamos passar rapidinho aqui, vamos tentar fazer esse vídeo curtinho para que vocês tenham uma boa noção do que vocês vão estar adquirindo nesse mês. Beleza? Ré de turquesa, show de bola o peixe, hein meu? O que é um peixinho barato, super estriado, bem avermelhado? É aqui ó, Ré de turquesa, 6 centímetros, 50 reais. Brown, tá? Ficando o foco, Brown, com 6, 7 centímetros, olha lá, Brown 6, 7 centímetros por apenas 60 reais. Beleza? Agora dá uma olhada nisso aqui, meu. O bicho não cabe nem no monitor aqui, meu. Olha aí esse cara aqui, animal. O que é isso? Matriz de White Pigeon, White Butterfly, vai lá. Quanto que você vai pagar pela matriz? 350 pilas, meu. Imperdível. Só na Barandiscos. Meu, aquele filtro já é grande, cara. O peixe é maior que o filtro. Tem com certeza aí seus 20 e pouco centímetros. Beleza? Então aproveite pra adquirir seu White Pigeon aqui na Barandiscos por apenas 350 reais, matriz com mais de 20 centímetros. Vamos lá, que é isso? Pigeon Blood. Pigeon Blood você encontra aqui na Barandiscos por apenas 50 reais. Beleza? Pigeon Blood, 6 centímetros, 50 reais. Ré de Marlboro. Olha pra mim, amiguinho. Vira? Não quer virar. Mas tudo bem, tem um lá no fundo. Ré de Marlboro, você encontra aqui na Barandiscos com 6 centímetros por 100 reais. Agora, olha isso aqui, meu. Asian Leopard, 10 centímetros. Olha que espetáculo de peixe. Olha o mosaico desse peixe, as bolinhas desse peixe. Olha aquele lá no fundo lá. Entrou na frente, ó. Mas tá bonito também aqui, tô na frente. Cara, espetáculo. Quanto que você vai pagar? 10 centímetros? 120 reais, meu. Aproveite, tá? Tem poucas unidades aí com 10 centímetros. Beleza? Pigeon Snake Skin. Ó, se você reparar bem nesses peixes, você vai ver que em alguns deles tem algumas bolinhas já, ó. Soltando aí, ó. Marcando as bolinhas, beleza? Pigeon Snake Skin. Parece um leopar de pigeon. Por apenas 120 reais. Olha lá, Red Melon. Tem os Yellow Face aqui, ó. Não sei se você curte, mas Red Melon Yellow Face com 8 centímetros por 250 reais. Olha esse aqui, ó. Bem marcadinho. Beleza? 250 reais. Você leva esse peixe aqui, ó. E os com 6 centímetros, 180 reais. E mais? Mais matrizes, meu. Olha o tamanho desse Malboro. Show de bola, hein? Malboro. Mais White Pigeon. Outro White Pigeon, um pouquinho menor. Quanto que você vai pagar? Matriz, 350 reais. Matriz de White Pigeon, 350. Malboro e White Pigeon, 350 reais. Olha o formato desse peixe, meu. Olha que Red Melon maravilhoso. Quanto? 250 reais, hein, meu. E o com 6 centímetros, por apenas 180. Red Cover Nacional, que não deixa nada a desejar para os importados. Show de bola também. Quanto? 6 centímetros, 160 reais. Agora, olha isso aqui. Olha o testa desse peixe, cara. Vou vender ele por quilo. Como eu queria conseguir colocar a mão para vocês verem. Ele é muito maior que a minha mão, cara. Dá mais de um palmo esse peixe. Olha que bolacha de acaradisco. Quanto você vai pagar nesse Snake Skin Blue? Apenas 350 reais, meu. Olha lá, a Asia Leopard também. Gigante, cara. Gigante. Quanto? 350 reais. Mais o Pigeon Blonde. Aí, ó. Pigeon Blonde. Quanto? 50 pilas. Tá aí, ó. 50 reais. E Pigeon Panda, por também 50 reais. Beleza? Agora aqui embaixo o negócio tá feio, velho. Ó. Pigeon Snake Skin. Mobor e Tangerine. Rainbow. Scorpion. Mais Scorpion. O que mais tem aqui? Blue Diamond. Mais Pigeon Snake Skin. Red Turquesa. É... Rainbow. Pigeon Panda. Mais... Red White. Isso aqui é uma fêmea, desolva pra caramba. O que mais tem ali atrás? Tem mais Rainbow. Aqui tem... Pigeon. Tem Rainbow. Tem variação de Red White. Qualquer peixe aqui, meu. Qualquer peixe. Desses aqui. Por apenas 250 reais. Beleza? Eu vou botar uma relação aí pra vocês. Pra vocês darem uma olhada. E... Escolherem, tá? Esses peixes, vocês precisam lembrar que... Não dá pra mandar pra todo lugar. Beleza? Então, antes de comprar esse peixe, você precisa consultar antes a possibilidade de envio. Mas são gigantescos, cara. Olha o tamanho desse White Pigeon aqui, meu. Olha que macho lindo. Nossa. Muito grande. Muito grande. Beleza? Vamos mostrar mais coisas aqui. Peixe importado. White Butterfly importado. Duas últimas unidades, meu. Vai ficar sem o White Butterfly importado? Aproveite, cara. São os dois últimos peixes desta importação. De 360 por 300 reais. Olha isso. Bulldog turquês do Shakerboard. Pô, olha que animal esse peixe, cara. Que lindo. Olha o desenho desse peixe. Fala que não é um peixe maravilhoso. Fora que os bichos estão todos parrudos, né? Olha a cara desses bichos, né? Beleza? Então, Bulldog Pigeon Shakerboard Turquoise. Não. Bulldog Shakerboard Turquoise. De 765 por 650 reais. Super Red Golden Diamond. Olha que animal é esse peixe, cara. Vira pro papai aqui. Vai, meu. Aí. Vai sair da frente dele, né? Puta, que ele é muito... Bom, de cima também tá lindo. Olha lá. Super Red Golden Diamond. Cara branca. Corpo vermelho sangue. Por apenas 410 reais. De 480 por 410. Snow White importado. Branco como a neve. Só o olhinho preto. Snow White. Você vai pagar apenas 110 reais. Red Panda Red Map. 7 centímetros. 330 reais. Tá aí, ó. Olha a cor desse peixe, cara. Consegue ver que é um vinho? Não é vermelho. Ele é vinho. Por apenas 330 reais. Você leva um Red Panda Red Map. Pijão... Red Pijão. Red Pijão importado. Olha só isso, cara. Tá? Muitos deles aqui, meu. Tenho quase que certeza. Dá uma olhada. É quase que certeza que vão virar um Shaker Bird, sabe? Então, se você quer ter um... Talvez um Shaker Bird aí na sua casa. Leve um Red Pijão de 100 reais por 85 pilas, meu. Preço de nacional. Ring Leopard. Últimas unidades também, olha. Espetacular o peixe, hein. Você lê sobre esse peixe aí no nosso Facebook. Entra lá. Já entrou? www.facebook.com.br Barandiscos. Dá uns curtis lá que você vai gostar das coisas que a Fernanda anda escrevendo. O nosso Facebook. Eu também ando dando meus pitecos lá. Então, aproveite para adquirir o seu peixe e curtir nossa página no Facebook. O que mais aqui? Ah, eu quero ver se eu não assusto esses caras. Olha lá. Red Malboro com 10 centímetros. Olha que aquário maravilhoso, meu. Olha que aquário maravilhoso. A pena que eles estão no aquário aqui de baixo. E olha que eu chegar perto, eles vão sair correndo. Como eles sempre fazem. Vamos tentar chegar bem pertinho. Olha só isso, meu. Red Malboro. 10 centímetros. Tem peixe que tem mais aqui, hein, meu. Tem peixe que tem com 12 centímetros. Falei que eles vão correr. 12 centímetros. Por apenas... Para queimar, meu. Por apenas 150 reais. Aproveite. Red Malboro nesse tamanho, nessa coloração. Por 150 reais. Só aqui na Barandiscos. Blue Turquoise Estreário. Todo mundo já sabe, conhece. Está aí. 10 centímetros também. Só que esse preço aqui, ó. Campeão, hein. 100 reais. Beleza? Yellow Pigeon. Eles gostam de se esconder. Yellow Pigeon, olha. Oh, meu Deus. Como adoro quando eles fazem isso. Yellow Pigeon. 6 centímetros por 100 reais. 60 reais. Tá? Leopard Mosaico. Olha só que show de bola esse peixe, cara. Mosaico e Leopard. Lembra desse peixe aí que veio umas 4, 5 portações atrás? Aí, já tem um filhote deles. Então, está aí, ó. Leopard Mosaico com 10 centímetros por 120 pilas. Beleza? Ah, que mais? Millenium Gold. Millenium Gold. Amarelinho. Canarinho. Mais Millenium Gold aqui. Amarelinho. Canarinho. Você vai encontrar Millenium Gold com 5, 6 centímetros, que tem mais, por 80 reais. E com 8 centímetros, quase... É, tem uns com 10 centímetros aqui, por 120 reais, tá? Bote a palhaço. Estão lá atrás, para variar. Uma bote a palhaço. Tenho dois tamanhos. Tenho ela com um tamanho pequeno por 40 reais e a M por 65. Red White, meu. Aí, ó. Está aí, ó. Red White. Todos eles marcadinhos. Barriguinha já bem vermelha. Beleza? Quanto que você vai pagar? 150 reais. Beleza? Ah, asia leoparde, pequeno. Pintadinhos também. Beleza? Agora que você paga no asia leoparde, 70 reais. Ah, tem mais asia aqui, ó. Asia tem bastante. Asia leoparde bem pintadinho, 6 centímetros, 70 reais. Mais blue turquês estriado. Temos lá no fundo, temos aqui. Por 50 reais com 6 centímetros e 80 reais com 8 centímetros. Yellow pigeon com 8 centímetros, 100 reais. Está aí, ó, meu. Yellow pigeon. E novidade, barandiscos. A cara, a bandeira importado diretamente da Malásia. Esse aqui é o bandeira Blue Black Leopard Angel. Esse peixe aqui, ele fica com a tonalidade azul. É o único bandeira que eu conheço que fica azul, que nem o turqueso. O acarar disco é Blue Turquesa. Beleza? O que mais nós temos aqui? Novidade e exclusividade, barandiscos. Aruanã. Tem aquário grande aí, meu amigo? Então você pode levar seu White Silver Aruanã de 12 centímetros por 650 reais. Aproveita que só tem mais 3 unidades aqui disponíveis pra você. Beleza? Então é isso aí, gente. Não esqueça que toda a linha de rações da Tropical com bônus de 20%, com bônus de 35%, você encontra aqui na Barandiscos, tá? Tropical, Tetra Colors, JBL, produtos da Siquem, Biscos, Buffer, Garek, Prime e assim por diante. Fechou? Então não esqueça de acessar nosso site, www.barandiscos.com.br O nosso Facebook, entra lá, dá umas curtidas, vocês vão gostar. Eu tô com uma promoção pra soltar no Facebook. Então vai curtindo o nosso Facebook, principalmente vai compartilhando no Facebook que vocês vão ter uma surpresa logo, logo. Beleza? Então tá aí, entra lá. Facebook www.facebook.com.br Barandiscos Gente, grande abraço a todos e boas compras!